A mente foi feita pra pensar. Ponto. Ela vai pensar. Isso é fato. Agora, aprender a controlar a mente, o que é controlar? É não embarcar no pensamento. É um controle. É treino. Como você vai conseguir isso? Fazendo todo dia. Duas vezes por dia, dez vezes por dia, cinquenta, quantas vezes você quiser. Quanto mais você quiser treinar em estar presente. Porque o pensamento, ele vai. O problema não é o pensamento passar. O problema é eu ir com o pensamento. Porque daí passar qualquer coisa, qualquer coisa que eu crio na minha mente, real ou irreal, de problema, eu vou. E eu embarco. Quando eu vejo, eu tô lá. Porque minha mente pensa. Pensa, pensa e pensa. Eu dei uma atividade pra ela. Pensar em mim. Aí eu fico aqui, ó. Eu não vou embora. Pra lugar nenhum. Eu estou presente. Então, quando eu dou uma atividade pra ela pensar no meu couro cabeludo, no meu pescoço, no meu ombro, no meu braço, eu fico olhando. Então, eu pego a minha mente e trago ela pra mim. Então, eu não vou com nada. Eu fico presente.